Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022. Flinho Valério chegou aos estúdios da TV Norte acompanhado da assessoria. Após conceder entrevista à apresentadora Márcia Lasmar, o pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB, conversou com a nossa equipe de reportagem e destacou a precariedade da saúde pública como a principal urgência a ser resolvida no Estado. Essas coisas revoltam a gente, aí eu penso, será que como governador a gente pode ajudar? Pode, como senador é paliativo, então é esse desafio que a gente vai topar. Durante a entrevista, o parlamentar criticou duramente os adversários e afirmou que não vai fazer conchavos com políticos tradicionais e empresários, o que segundo ele pode comprometer os resultados durante a campanha. Porque se eu aceitar dinheiro industrial, já tinha de empresário e apoio de político tradicional, eu vou ser igual. E para ser igual, me deixo no meu lugar, onde eu estou feliz. Apesar da força política, para alguns especialistas, o principal desafio do parlamentar nas eleições do ano que vem vai ser demonstrar ao eleitor que está preparado para assumir o governo. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022.